E nós vamos direto ao Palácio do Planalto falar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, bom dia. Que informações você tem sobre os compromissos de hoje do presidente? Olá, bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o ministro da Educação, Abraham Ventralbe. Hoje saiu a lista com os nomes dos vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que concedeu 575 medalhas de ouro em todo o país. Esse exame, que foi criado em 2005, tem como objetivo estimular o estudo da matemática, claro, e identificar jovens talentos na área. E ontem foi um dia de resultados bem positivos pro governo, viu, Renata? E o presidente Jair Bolsonaro comemorou pelas redes sociais. Ele falou sobre a redução da criminalidade em cidades-sedes do programa Em Frente Brasil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também a autorização pelo TSE do uso de assinaturas eletrônicas para a criação de partidos políticos. E a alta do PIB em 0,6% nesse último trimestre. Vamos ver agora o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas, da nossa parte, sabíamos que viria uma boa notícia. E ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, a de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. E nós pegamos o Brasil numa crise ética, moral e econômica bastante grave. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, a nossa equipe econômica,